A Bíblia explica que Deus criou o universo. No terceiro dia diz que as águas se ajuntem em mares e apareça a terra seca, que haja plantas de todas as espécies. E assim nasceu o paraíso, mas era um mundo frágil dentro de uma esfera de cristal. Estas são as portas exteriores do tríptico O Jardim das Delícias, o mais enigmático que Yerowin Boss, ou El Bosco, pintou. Os três painéis interiores estão dedicados ao pecado da luxúria. O painel da esquerda é o paraíso. Estamos no sexto dia da criação. Deus já criou todas as espécies de animais e o homem. Para criar a mulher, adormece Adão e lhe tira uma costela. Adão desperta justo para ver como Deus pega a mão de Eva e lhe transmite o sopro da vida. Deus lhes diz, Este é um grande presente. Mas no paraíso também há um grande perigo. A serpente já está enroscada na palmeira, a árvore que guarda o fruto proibido. O cenário está preparado para que se leve a cabo o pecado original. Mas qual será o primeiro pecado que cometerão Adão e Eva depois de comer a maçã? Os moralistas medievais estavam convencidos de que o casal teve relações sexuais apenas por prazer, sem nenhuma intenção de ter descendência. Havia nascido a Lassívia. Os textos sagrados explicam que quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, se refugiaram em uma caverna. Adão, que é a única pessoa vestida em todo o quadro, aponta a Eva como culpada de tudo. Que outra coisa se podia esperar de uma sociedade tão machista? Segundo a tradição cristã, desde então Eva se converteu na mãe do pecado e depois dela, o restante das mulheres. No banho de Vênus, só há mulheres. A água tem uma forte carga sexual. Os homens cavalgam sobre todo tipo de animais em volta do pequeno lago. Cavalgar é sinônimo de copular. Um jinete realiza umas acrobacias temerárias. Uma mulher sai da água. Sempre é ela que arrasta o homem para o pecado. O banho de Vênus é o motor da luxúria que invade a todos os homens e mulheres do segundo painel do tríptico, o Jardim das Delícias. Crescei e multiplicai-vos, disse Deus a Adão e Eva. Mas sua ordem foi mal interpretada. Aqui, todo mundo tem relações sem nenhuma intenção de reprodução. Notaram que não há nenhuma criança? Para que ficasse claro o que era cair no pecado da carne, El Bosco pintou todas as posições, as perversões e as fantasias do sexo. Esforçou-se tanto que, no final, seu afã resultou meio suspeito. A não ser porque El Bosco sutilmente advertia aqueles pecadores. A velicidade é como um cristal. Logo se quebra. O destino dos pecadores do jardim é o terceiro painel, o inferno. É conhecido como o inferno musical, porque a luxúria era conhecida na Idade Média como a música da carne. O alaúde, a harpa e o órgão de manivela, que servem para a luxúria entrar no coração do pecador, no inferno são grandiosos instrumentos de tortura. Satanás, com a cabeça de pássaro e os pés dentro das jarras do diabo, devora os condenados que se convertem em excrementos e caem na privada. É ali onde o comilão vomita e onde o avarento defeca. As cidades se incendeiam e seus reflexos convertem a água em sangue. No inferno, tudo é possível. Sobre o gelo prestes a se romper, os barcos apenas conseguem sustentar os troncos podres do homem-árvore. Seu corpo é como um ovo quebrado, onde tem lugar uma orgia diabólica. O rosto do homem-árvore expressa tristeza. Ele vira-se e nos olha. Dizem que é o autorretrato de El Bosco. Este pintor viveu em um mundo cruel, em uma Europa onde a população era continuamente castigada pela fome, a peste ou a guerra. Aquela pobre gente começava a pensar que Deus a tinha esquecido. Obrigada, El Bosco, por essas pinceladas de arte. E já sabem, vocês têm um encontro com o Jardim das Delícias no Museu do Prado, de Madrid. E já sabem, vocês têm um encontro com o Jardim das Delícias no Museu do Prado, de Madrid. E já sabem, vocês têm um encontro com o Jardim das Delícias no Museu do Prado.